Já chega tomando o sumbo caca caca cacaque Ficou sem entender nada caca capa ta capa Cara porquê que... Porquê que você está atirando cara? Se eu fosse o policial faria a mesma coisa caca caca Mano que base velho Oficial! Oficial! Mano! Mano! É de cueca! É de cueca! Mais perdido que o surdo no bingo caca caca capa Não consigo me mexer, não consigo me mexer Mano! Fala com a policial que me deu tiro aqui cara! Mais do que merecido Mano! Ei oficial! Eu não consigo andar porque eu estava... Não, eu estava trocando... Oficial! Entendeu? Se eu se mexer eu vou entrar na moeda Oficial vocês me desmaiaram aqui cara! Vim buscar meu amigo no aeroporto! Chegou agora na cidade velho! Ou! Avisa aí amigão! Foi ordem superior! Que isso! Mas e quem chega na cidade agora? Como é que faz? Toma tiro? É assim que é recepção? Aí pergunta o superior né? Deixa eu ver aqui o que que eu faço, é só um minuto Atira e depois pergunta protocolo da polícia caca caca Carai! Recepcionado com bala? Como é que a linda está ali velho? E assim mesmo caca caca caca! Que coça! Opa! E assim mesmo caca caca caca! Que coça! Opa! Fala linda! Tá me ouvindo mesmo? Tá me ouvindo? Vai lá contra o amigo! Opa! E doidão! Ô velho! Como é que é esse negócio aqui velho? Qual que é seu nome aí pai? Já chegaram metendo bala em mim aqui parceiro! Novato tem que tomar fome o mesmo capa 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 Qual que é seu nome aí pai? Liro! Liro! É! Liro o que velho? Liro! Não sei como! O meu é Conor pô! Prazer irmão! Ah não! Cê tá de brincadeira pô! Já chama a polícia ali! Já chama a polícia ali! Pelo amor de Deus! Corre ali ó! Isso! Esquerda! Pode correr! Pode correr e chama lá! Ah não amigo! Como é que vai ser? Corre ali velho! Na esquerda ali ó! Na polícia! Na oficial ali na frente! Amigo! Corre amigo! Vai ser difícil! Por que que cê tá voltando? Meu amigo! Eu tô desmaiando! Corre ali ó! Isso! Antes cê tava hein! Corre! Como é que corre? Como é que corre? Mano! Aqui ó! Pensa aqui! Pensa aqui! Tudo na vida! É... Chifitado! Entendeu? Isso! Entendeu? Não! Cara! Pelo amor de Deus! Eu vou desmaiar! Mano! Chifit cara! Cara! Eu não vou acordar mais aqui não! Pô tá louco! Ei mano! Ajuda aquele cara ali! Explica aí como é que corre! Chama alguém ali! Um médico! Um policial! Pelo amor de Deus! É a segunda! Aí ó! Na frente! Se depender do Endrico! Você está a fudir! Capa! 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 Aí ó! Agora corre pai! Nossa mano! Deixa chamar o médico pra tu! Já chama! Que nesse ritmo aí! Até chegar ali ele já deu duas meia voltas! Não sei se o Endrico está mais perdido jogando o bolo ou o Nougat até a KKK! Viado! Que merda véi! Mano! Escuta! Você está com fome ou com sede? Você acha? Aí! Aceitou! Ele não está escutando! Não está escutando não! Estamos escutando tu pô! Tu pega teu músculo shift e segura tá ligado? Quando estiver andando! Aí é que tá! Foi pai! Foi! Estou novo! Qual é o gift? Que que é gift cara? Vambora! Oh! Tamo junto aí da máscara! É nois! É nois! É nois! Valeu! Qual é foi irmão? Aqui é normal pai! Aqui a recepção da cidade ela é um pouco diferenciada! Mais do que certo! Sim! Eu vou entrar no carro sem te conhecer! E eu sou viado! É polícia! Quer me sequestrar aqui ó! Quer me sequestrar esse cara aqui ó! Não 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 cara! Quer te sequestrar pelo amor de deus velho! Você vem atrás aí ó! Eu vou descer de tempo! O menino chegou aqui na cidade agora! Cara! Prazer! Entendeu? Eu sou o conno! Você tá de peca! Opa! Prazer! Fracassado na cidade! Você não quer entrar dentro desse carro aqui pra talvez né? Te apresentar um pouco bem a cidade aí ó! Porsche aí! Ah! É claro! Agora eu posso entrar meu parceiro! Fechou! Muito obrigado viu! Fica à vontade aí viu velho! Aí! Obrigado! E como é que é essa cidade aqui velho? Cara! A cidade aqui é assim! A recepção você já viu como é que é né? Furaram meu pneu mano! Meu Deus do céu! Que carro é esse aqui mesmo? Isso aqui é uma Porsche cara! Isso aqui é uma Porsche de qualidade! Tá ligado? Que Porsche é essa aí? Que quebra tudo! Que tem na cidade aqui é no máximo 3! No máximo! Oh! Isso aqui você tá no carro de um cara muito rico! Tá ligado? Sim! Quem é você aqui? Conor! Conor! Já falei meu nome 3 vezes amigo! Meu irmão! Ah! Regra básica da cidade! Cinto de segurança em primeiro lugar sempre viu! Sim! É que o cinto tava... Não tava aqui não! A hora que eu vi! O médico aceitou o chamado e chegou lá agora! E o cinto aqui? Ele coloca na... Como aqui no... No carro? O cinto você vai... É... Quando você vai tirar uma foto o que que a galera pede pra você fazer? Clicar! Não! Pelo amor de Deus pô! Tipo assim... Olha a foto! X! Aí porra! Parceiro eu tô sem vida! Eu vou morrer viado! Vamos pra outro corte que esse aqui já deu! Pô velho! O coração aqui tá... A cara assim! Não acredito que ele teve coragem de mostrar isso KKKKK Eu teria vergonha dessa bosta KKKKK Vou falar sérião! Vou falar sério! Vou falar sério! Vou falar sério! Vou falar sério! Sidocque não deve estar aqui dividendo no chão! Panela de melancia do nada! Foda-se! Marca! Volta aí filho! Volta filho! Toma aí caralho! Cês falaram que não ia chegar em lugar nenhum! Tome aí o Sidocque... Eu tô curtindo o meu som, os patrocinadores que quiserem, tá? Menor, vou até pausar de novo. Você quebrou, peraí, rapidão. É incrível! Que coisa horrorosa, capa, 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 coco. Vou dar shop loud, vamos equipar o aloque, calça angelical, diamantes... E aí, Cidoco, o que você achou, mano? Música ruim do caralho. Tá correto, pode te falar uma coisa aqui? Tipo assim, mano, muita gente pede pra eu desistir do sonho, tá ligado? Cara, é melhor música que ele já fez na vida. Existem pessoas que rimam, existem pessoas que profetizam, e existem pessoas que falam sobre uma panela de melancia. Tá aí, tá aí, é isso que eu precisava escutar, mano. Eu não preciso falar mais nada. Você é diferente, Coringa. Isso é diferenciado, mano, tá ligado? Isso é diferente. E se alguém falar que você não é original, mano, manda tomar... Eu vou nem falar, vou tomar banho na Twitch, eu já sei, já sei. Uma hora eu vou tomar banho aqui. Fechou, mano. Obrigado, velho. Eu não vou desistir desse sonho, não, mano. Você é cria do barreiro, irmão. Foda-se. Foda-se, tá ligado. Sabe muito. Ele sabe muito, velho. Tamo junto, viu, Sidoka? Satisfação demais, meu irmão. Eu que agradeço. Quando você quiser, play aí, deixa eu te falar. Não sei quando você volta a abrir live, mas eu já vou botar o jogo de terror pra nós jogar aqui, mano. Tomei um susto, irmão. Puta que pariu. Puta que pariu. Já é? Eu dei play no vídeo sem querer. Pera aí, repete aí. Vou botar o jogo de terror pra baixar e te passo o nome depois pra você baixar aí. E eu já vou falar pra rapaziada pra te liberar na cidade também, pra você jogar um GTAzinho. E outra, e outra. Quando eu for pra São Paulo, eu vou te chamar, cara. Tá rolando seu carro novo, falou? Fechou. Caralho, você sabe que eu tenho um carro novo, velho? Você acompanha? Uai, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, uai. Você saiu do barreiro, foi pra São Paulo, você não tem o carro do meu guerreiro. Só dá certo. Só dá certo. Só força. Demorou, mano. Deus abençoe. Faço questão, pai. Pode rimar que você é filha do barreiro. Fechou, mano. Tamo junto, velho. Prazerzão. Valeu, rapaziada. Boa live aí, pai. Valeu, rapaziada da live do Sidoca. É nóis. Tamo junto. Caralho. Mano, às vezes eu sinto que eu tô zerando o jogo, velho. Vamos entrar no Banco Central, demorou? Banco Central. Olha essa besta enjalada. Que isso, o cara já dropa descendo o sumbo. Já passou um boca aberto ali, capa, 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 capa. Pega outra porta-bara, consegue? Tá entrando, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Lail, capa, 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 capa. Eu vou segurar do copro, eu vou segurar do copro o máximo que eu consigo aqui, família. Vai chegar as costas aí no Banco Central. Vou buscar um C aí, mano. Todo mundo vem pro Banco Central aqui, os caras vão ruxar. Que arma, nossa. Pera aí. Olha aí, filha da puta. Fala na rádio, hein? Dropou mais um. Matei o atiro do roxo. Matei um carocho. Esse aí pensou que ia fugir. Puxou, 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 puxou. Pera meio aqui. Matei um, matei um, matei um, matei um. Esquerda ou direita? Esquerda. Mais um esquerdo, matei, matei o dois, matei, matei, matei. Matei dois. Credo, uai. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, seu boca aberta. Se ele passar esse BC, és da Ulike RCR. Matei um, matei um. Pasa. Matei dois, matei dois. Deixem o like então, cara de sapato. Acabou, acabou.